Segundo Timóteo, capítulo 4, o texto diz assim, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando-o presente e seco, e foi para Tessalônica. Crescente, para Galáxia, Tito, para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de carpa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca, Prisca e Águila. E a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo, doente e em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eugulo e Prudens, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo, seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém. Este capítulo, especialmente, esta carta, a carta de Timóteo. Segunda carta, segunda epístola que Deus envia para Timóteo. Nós podemos ver, irmãos, as últimas palavras escritas deste homem de Deus, que foi Paulo. O último livro escrito por ele, bendito seja o Senhor, já sabendo que o tempo de sua partida estava próximo. Então, irmãos, na cronologia dos livros, a segunda epístola de Timóteo, o quarto capítulo, foi o último capítulo em que se tem notícia de que Paulo escreveu. Paulo, irmãos, ele começa este capítulo, principalmente, desta última carta, fazendo um apelo e uma convocação para Timóteo. E ele convoca, irmãos, bendito seja Deus, como suas testemunhas, Deus e o próprio Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, convocando-os como testemunha daquilo em que ele instrui ao seu filho amado Timóteo, seu filho no Evangelho. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Paulo não disse para ele estar diante de uma igreja e pregar a palavra às 21 horas e 8 minutos. Paulo não disse para ele entrar dentro de uma casa, colocar ali uma mesa com uma Bíblia, com os pergaminhos da época. Que, no caso, eram apenas os livros do Velho Testamento. E ali pregaram a palavra. Não, ele disse, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra onde estiver, para que Timóteo pregasse assim como Paulo, que pregou nas estradas, no deserto, nas cidades, nas sinagogas, no Areópago, nas cidades dos gentios, na Grécia. Bendito seja Deus. Em diversos outros lugares. Em tempo e fora de tempo e em todos os lugares. Pregou na prisão. Pregou diante do tribunal. Pregou diante de um rei. Pregou diante de um governador. Paulo, ele não media e não escolhia o lugar para pregar. E nessas últimas instruções, ele instrui a Timóteo sobre o pregar a palavra. Bendito seja Deus. Timóteo, que outrora, se nós observarmos nas duas cartas, nós vemos que era, possivelmente, um rapaz acanhado e que teve o seu ministério ali, combatido por alguns e, às vezes, julgado por outros, como não sendo capaz. Mas Paulo, bendito seja Deus, não se atentando para, talvez, as fraquezas de Timóteo, ele se atenta apenas àquilo que é necessário. Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra. Essa é a convocação que Paulo faz. A última instrução ao seu filho querido. Bendito seja o nome do Senhor. E falando para Timóteo sobre pregar a palavra, ele começa a instruí-los de que chegaria a este tempo em que vivemos. Bendito seja Deus, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, tendo comissão nos seus ouvidos, eles amontoariam para si doutores que pregassem aquilo que eles queriam ouvir. Porque se você vê, irmãos, uma igreja, um local, um templo, numa rua ou numa casa, um local onde um pregador que prega, bendito seja Deus, sobre o pecado das pessoas, que Deus está cansado do nosso pecado, de que o inferno, ele existe, e de que aquele que não for fiel será lançado no lago de fogo, no último dia. Bendito seja Deus. É uma igreja que não enche tanto como uma igreja que prega, que Deus vai te dar cem vezes tanto nessa vida, que vai te fazer próspero, que vai te dar uma vida rodeada de filhos, e que você vai morrer de velhice ao redor dos seus, em uma cama quentinha. Bendito ao nome do Senhor. Então, as pessoas, eles não suportam o peso do Evangelho e começam a configurar para si pregadores que comecem a pregar aquilo que eles desejam ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Mas bem-aventurado são os ouvidos que se abrem para a pregação do Evangelho, que te anuncia, bendito seja, o nome do Senhor, que é chegado esse tempo. As pessoas têm comichões nos ouvidos, não suportam ouvir a doutrina, não suportam ouvir, bendito seja o nome do Senhor, que o seu pecado é lançado na sua face, e de que você deve se arrepender dele. Então, somente crê no Senhor Jesus, para que você seja salvo. Mas as pessoas não aceitam, e eles apontam. Se vem uma palavra na igreja que fala, alguém está em pecado, as pessoas olham para um lado, e olham para o outro. Mas se, quando alguém te perguntar, se você conhece um pecador, a primeira pessoa que você pensar não for você, então você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, ele veio para os pecadores, para os fracos, para os doentes, para os enfermos, para aqueles que nada são. E como dizia um homem, que certa vez escreveu, que todos estes, são itens do meu próprio currículo. E é assim, porque nós somos fracos, bendito seja, bendito seja, o nome do Senhor, porque nós somos errantes, porque nós somos sim, pecadores, mas bendito seja Deus, Deus, que temos a certeza, de que o céu, ele não é lugar de justo, ele é lugar de pecador arrependido, de pecador que se voltou para Cristo, e que reconheceu as suas mazelas, e entregou a sua vida para Ele, reconhecendo que sozinho, você não consegue fazer nada. E Paulo instruía a Timóteo, bendito seja, o nome do Senhor, sobre as coisas que ele iria presenciar, nessa vida ministerial, não apenas do ministério, dentro de uma igreja, mas dentro de uma casa, como ele sendo sacerdote, do seu próprio lar, ou dentro do seu aparentela, ou no meio onde trabalha, no meio onde vive, mas ali, como um homem de Deus, bendito seja Deus, ele seria aprovado, ou melhor, ele seria, perdão, reprovado, ele seria rejeitado, ele seria apontado, ou encontrariam seus erros, mas não conseguiriam enxergar nele, toda a glória, e toda a virtude, que o Senhor havia colocado nele. E Paulo começa, com o bendito seja Deus, conjurando ele, e chamando a presença do próprio Deus, e do próprio Senhor Jesus, para instruir a Timóteo, quanto a pregação da palavra. E Paulo já fala do seu tempo, que vai se vindando. Aquele bandeirante do Evangelho, aquele homem, que andou, por muitos, e muitos, e muitos anos, bendito seja Deus, sofreu, padeceu, por amor do Evangelho. Paulo fala, irmãos, em uma das suas cartas, ou nos textos em que escreveu, que ele havia sofrido, irmãos, cinco quarentenas de açoite, menos um, cento e noventa e cinco açoites, nas costas, bendito seja o nome do Senhor, que ele tinha também, bendito seja Deus, por três vezes, ele tinha sido espancado, com varas, bendito seja o Senhor, que ele havia sido apedrejado, uma vez, que ele sofreu, três naufrágios, que ele passou um dia inteiro, e uma noite inteira, enfrentando a fúria do mar, um homem que foi verdadeiramente experimentado, mas um homem que outrora, se levantou contra a igreja de Cristo, e perseguiu, e lançava na prisão, todos aqueles que criam, e que dava o seu voto contra, e consentia na morte de muitos, como foi na morte de Estevão. Mas um dia, andando ao caminho de Damasco, como conhecemos nas escrituras, uma luz, bendito seja Deus, resplandeceu sobre ele, e o próprio Senhor Jesus, chamou-lhe, Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue, o próprio Cristo, se apresentou para ele, e a partir daquele momento, Saulo cego, ele foi para a casa de Ananias, onde Ananias, orando, Paulo recobrou a visão, foi batizado, creu, uma conversão instantânea, mas Paulo teve que passar um tempo afastado, para que todo aquele entendimento que ele já tinha, das sagratas escrituras, dos livros do Velho Testamento, dos livros proféticos, da Torá, Paulo passou a compreender aquela leitura, enxergando o Cristo, desde o primeiro, ao último capítulo, de tudo que havia lido, bendito seja o nome do Senhor, que ele encontrou o Cristo, na promessa em que Deus fez, para Eve, para a serpente, onde dizia, que tu lhe ferirás a cancanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça, e que haveria guerra, entre a semente da serpente, e o semente da mulher, que é o Cristo, então ele passou a compreender, e falar desse evangelho, com ousadia, e indo nas cidades estranhas, e indo, bendito seja Deus, gentil, e anunciar, e quando chegou na Grécia, ele entrar em Atenas, ele entrar no Areópago, ele discutir sobre todos os deuses, que iam, bendito seja o nome do Senhor, e Paulo, um homem que sofreu, que padeceu, que foi preso, que foi bendito seja Deus, acorrentado, mas que em todo o tempo, em que esteve, aprisionado, a palavra de Deus, esteve solta, dentro do livre curso, na boca de Paulo, Paulo anunciava, Paulo batizava, Paulo curava, através de suas mãos, até os seus leitos, curavam, Paulo ressuscitou, Eutico, que caiu morto, durante a pregação, de Paulo, bendito seja, o nome do Senhor, e já caracterizava, que naquela época, as pessoas, tinham mais atenção, em ouvir, uma palavra, que elas afagasse o ego, do que um duro discurso, de Paulo, que fez aquele jovem, se cansar, e cair, e ser levantado morto, e Paulo, bendito seja, Deus orando, bendito seja, o Senhor devolveu a vida, àquele jovem, Paulo continua, instruindo, Timóteo, irmão, sobre tudo, que ele passaria, Paulo fala, sobre Demas, Demas, me desamparou, amando o presente século, Demas, que em outros livros, irmãos, é mencionado, como cooperador de Paulo, é mencionado, como amado, junto de Lucas, era um homem, que fez parte, da sua trajetória, era um homem, que andou com Paulo, que viu os milagres, que Deus fazia, através de Paulo, que viu Paulo ser preso, ser apedrejado, ser bendito seja, Deus açoitado, e que havia amado, aquele século, que não tinha, tanta tecnologia, que as coisas, não eram tão abertas, que a prostituição, não estava em, tantas, tantas as esquinas, como hoje, e Demas, amou, aquele século, mas bem-aventurado, é você, somos nós, que rejeitamos, este século, em que vivemos, e que damos atenção, para o que Paulo, falava para Timóteo, bendito seja o Senhor, pregue a palavra, em tempo, e em fora de tempo, e ele continua dizendo, que Crescente, foi para a Galáxia, e que Tito, foi para a Dalmáxia, estes, não se revoltando, ou se virando contra, o Evangelho, mas eles foram, a serviço do Evangelho, porque eles precisavam, proclamar, a mensagem, de Jesus, e ele começa a dizer, que Tito, foi para Éfeso, onde, bendito seja Deus, Timóteo, costumava ficar, então Tito, que ficou, e ele chamou Timóteo, para vir, traga uma capa, o inverno está chegando, traga meus livros, traga o meu pergaminho, traga os livros, traga as escrituras, porque Paulo, tinha sede das escrituras, mesmo conhecendo, de corta, todos os livros, Paulo, precisava, das escrituras, precisava dos livros, ele precisava ler, ele precisava, constantemente, estar lendo, pensando, e refletindo, sobre o seu Salvador, para que ele pudesse, no fim da sua vida, com a certeza viva, de alcançar a vida eterna, ele dizer, bendito seja Deus, e eu consigo imaginar, irmãos, e gostaria que os irmãos, começassem, a na sua mente, produzir essa imagem comigo, Paulo, mesmo numa prisão, com um sorriso nos lábios, anunciando para Tito, bendito seja o Senhor, eu já estou, sendo derramado, como oferta de sacrifício, sabendo que era chegada a hora, da sua morte, e ele continua dizendo, todos me desampararam, apenas Lucas está comigo, ninguém me assistiu, na minha primeira defesa, e quando você começa a ler, Paulo, é como se ele estivesse, se lamentando, mas ele conclui, dizendo, mas o Senhor esteve comigo, bendito seja Deus, e me livrará, de toda má obra, e me levará em paz, para a sua glória, um homem, enxergando a sua morte, sabendo que o seu tempo findou, que daquela prisão, ele sairia, e seria levado para um patíbulo, onde o homem colocaria, a seu pescoço, num tosco cepo de madeira, e deceparia a sua cabeça, encerrando de vez, a sua voz, o seu fôlego de vida, mas mesmo que Paulo morreu, mesmo que Paulo foi sepultado, bendito é o nome do Senhor, aguardando, a ressurreição, do último dia, já na glória, junto com Cristo, ele foi silenciado, mas as suas palavras, permanecem vivas, intactas, prontas, para que você possa, através das palavras, deste homem de Deus, aprender a como viver, uma vida cristã, bendito seja, o nome do Senhor, ele dizia, vem antes do inverno, vem antes do inverno, eu não sei se Paulo chegou, até o inverno, também não dá para saber, se Timóteo chegou lá, se conseguiu entregar, uma capa para ele, para aquela prisão fria, ele se aquecer, ou se ele foi executado antes, isso nós não sabemos, mas a pergunta, que eu te faço é, o inverno já chegou, na sua vida, o que você está precisando, para passar esse inverno, eu preciso que me traga uma capa, bendito seja Deus, então pede para o teu Deus a capa, mas não esquece de dizer, traga também, os livros e pergaminhos, bendito seja Deus, porque nesse inverno, que se adentrou, na sua vida espiritual, e na sua casa, onde mesmo que você ore, uma ou duas horas, o seu coração não se aquece, você não sente mais, aquele fogo que te queimava, aquela mão que te acalentava, durante os seus momentos de oração, aquele refrigério, como o olho que estivesse descendo, sobre a sua cabeça, você não sente mais isso, porque uma frieza te tomou, o inverno chegou, então hoje o Senhor te diz assim, não somente uma capa, mas você vai passar o inverno, bendito seja o nome do Senhor, com os livros e os pergaminhos, meditando nesta palavra, porque se você não achou ainda, um lugar onde um pregador te pregue, o que você quer ouvir, ou que você precisa ouvir, e você não sente aquela queimtura, na tua alma, bendito seja Deus, então maior do que qualquer profecia, maior do que qualquer revelação, maior do que qualquer pregação, maior do que as palavras, que estão sendo ditas aqui, são as palavras registradas, neste livro, que te dá vida, e que te dá vida com abundância, nada, jamais, supera, as palavras, das escrituras sagradas, então se você não consegue, às vezes, compreender, uma profecia, uma pregação, ou até mesmo a tua oração, você não encontra palavras, para falar com teu Deus, vá nas escrituras, que ali você encontra, tudo o que você precisa, para você continuar nesta terra, e se um dia as portas das igrejas, se fecharem, todos os pregadores, forem silenciados, se você tiver apenas, uma página das escrituras, ela sustentará a tua vida, ela será o pão que te alimenta, a água que mata a tua sede, bendito seja o nome do Senhor, para te fazer caminhar, para a vida eterna, e Paulo fica instruindo, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, para que Timóteo não se cale, não estava preocupado, se o Timóteo era tímido, se muitas vezes, o seu ministério, foi ali por alguns, contestado, ele não estava preocupado, sobre a idade de Timóteo, ele sabia que Timóteo, aprendeu, aos pés da sua avó Loide, e aos pés da sua mãe, ele sabia, que a sua infância, ele ouviu, falar sobre o Cristo, e que ele estava ali, agora um homem formado, já tomando conta de um povo, à frente de um povo, que o questionava, e ele dizia, não presta atenção nisso, apenas pregue a palavra, ah, mas eu não tenho, é boa eloquência, mas pregue a palavra, ah, mas eu não sei falar direito, pregue a palavra, mas eu não sei evangelizar, pregue a palavra, eu não sei o que orar, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, que aqueles que tem, os comichões dos ouvidos, e que ficam aí, configurando para si, pregadores de toda sorte, e procurando na internet, sobre pregadores, que pregam a prosperidade, procurando pregadores, que pregam, é, uma teologia de autoajuda, ou uma teologia liberal, onde você pode, aquilo que quiser, ou alguns que te anunciam, uma hipergraça, que você pode continuar, no seu pecado, porque uma vez salvo, você está salvo, bendito seja o nome do Senhor, mas se você buscar, nas escrituras sagradas, Deus vai te capacitar, como fez com o Timóteo, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, isso aqui não é livro, de autoajuda, isso aqui não é história, da carochinha, não é história, para morrer dormir, é a verdade do evangelho, somente pelas escrituras, bendito seja o nome do Senhor, acreditando, em Cristo, e recebendo como seu suficiente salvador, que você vai alcançar, a vida eterna, não importa se alguém pregue, que a tua vida, está uma tristeza, mas que você é o centro, do coração de Deus, que você é um dodóizinho, de Jesus, porque você não é, você é um caído, que precisa da misericórdia, e todos os dias, então não aceite pregações, que te afagam o ego, ou que te façam sentir, alguém importante, porque você não é, você não tem relevância, eu não tenho relevância alguma, mas bendito seja Deus, não tem importância a você, não tenho importância a eu, mas você é importante, para Jesus é nada, você é um nada, bendito é o Senhor, eu não sou nada, mas ele, do alto da sua glória, um dia, olhou para essa baixa terra, e vindo dentro do navaleta, ele encontrou, o teu corpo lá, jogado, morto no lamaçal, bendito seja Deus, e olhando, fala, você não vale nada, mas eu vou morrer, para salvar tua alma, ele vale tudo, ele é tudo na sua vida, bendito seja o nome do Senhor, o mínimo que você tem que fazer, é agradecê-lo a todos os momentos, da sua vida, por ter te enxergado morto, na podritão do pecado, e mesmo te vendo sujo, coberto de lama, coberto dos teus pecados, coberto de prostituição, de avareza, de lacívia, de contenta, de guerra, de morfia, de toda sorte, de imundiça, ainda assim, ele enxergou o coração, batendo lá dentro, bendito é o Senhor, bem fraquinho, e ele decidiu te amar, bendito seja Deus e Deus, olhando, falou para o seu filho, desce e morre, porque eu amo aquele, eu amo aquele, e ele desceu, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, no jeito, para que aquele que nele crê, não pereça, então, acredite, acredite, não importa o teu passado, não importa o que você fez hoje, há 30 segundos atrás, não importa, se no teu coração existe, desejo de salvação, uma crença firme no Senhor Jesus, e um arrependimento, nós nos veremos na glória, bem-aventurado é aquele que se sente salvo, bendito seja Deus, irmãos, há uma diferença muito grande, em, muitos, acreditam que estão salvos, porque se sentem justificados, por si mesmo, como Deus deu na boca do Rick, na hora que estávamos na testemunhança, muitos se justificam, mas as nossas obras de justificação, são como tratos, não diz, então, todo aquele que se justifica a si mesmo, e acha que tem a salvação, baseada em sua própria justificação, esses serão aqueles que Jesus vai dizer, apartai-me de mim, que eu não te conheço, mas Senhor, não te conheço, agora, aquele que sabe, das suas misérias, da sua fraqueza, Senhor, eu caí nesse erro de novo, Senhor, eu pequei mais uma vez, mas Senhor, já são 450 vezes que eu pequei, mas você reconhece o teu pecado, ninguém que apoia pecado não é irmão, ninguém apoia, o pecador que não se arrepende, vai queimar no inferno, o inferno é real, ele é eterno, você vai queimar, você vai sofrer, e não vai ter paz, e não vai ter sossego, igual quando o rico estava lá, e olhava para o Lázaro, deixa ele molhar a ponta da minha língua, impossível, impossível, mas aquele que se arrepende de sincero coração, o Senhor Jesus está de braços abertos, para receber, então bem-aventurado é aquele, que não se justifica a si mesmo, mas se condenando, ele é justificado pela obra de Cristo, somente por aquilo que Cristo fez, bendito seja Deus, e se você quer ver a face dele, de Jesus como ela é, arrependa-se dos seus pecados, seria muito gostoso hoje pregar assim, recebe o dom de língua, recebe o dom da profecia, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, não, não, Deus não vem mexer em nada disso, hoje ele vem para te anunciar, que o teu pecado, ele ainda está aceso no teu coração, se arrependa e volta atrás, porque ele quer salvar a tua alma, o Espírito Santo, não reside junto com o pecado, ele é santo, então tira do teu coração, para que o Espírito continue fazendo morada, tira essa raiz de tristeza, de amargura, ah Senhor, eu não consigo, eu não consigo, eu te ajudo, se arrependa, volte atrás, bendito seja Deus, o Senhor Jesus quer te levar para o reino da sua glória, ele quer te salvar, e há muitos que dizem que, se ele te escolheu, já era, não importa o que vai acontecer, você vai para o céu mesmo, não, bendito seja Deus, se arrependa, mantenha-se firme, mantenha-se fiel, ah Senhor, mas eu tropecei, se arrependa, mantenha-se firme, mantenha-se fiel, eu tropecei de novo, se arrependa, se arrependa, não para, não para, não importa, você pode cair sete vezes, sete vezes ele te levanta, mas não pare, não pare, ah Senhor, eu pequei, me expulsaram da igreja, me expulsaram da igreja, eu pequei, meu Deus, eu não consigo mais entrar nessa igreja, olha a minha situação, eu entro, as pessoas ficam me julgando, olha para o outro lado, tem uma igreja lá, com porta aberta, entra nela, vai na onde você quiser, vai congregar onde você quiser, vai buscar Deus, vai se arrepender do seu pecado, então somente, não deixe o teu adversário te vencer, e te conduzir às portas do inferno, se arrependa quantas vezes for necessário, mas busca entrar no reino dos céus pelas portas, todo aquele que tenta pular é ladrão, medita o nome do Senhor, é homicida, então entre por fim, por entrar pela porta estreita, porque o caminho da perdição ele é largo, ele é muito largo, e a porta estreita ela é bem estreita, só passa nela com arrependimento, e com a fé no Filho de Deus, bendito seja Deus, e não acredite nessas falsas pregações, que diminuem a divindade do teu Senhor, que morreu na cruz por amor da tua alma, bendito seja Deus, faça hoje um novo pacto com ele, de arrependimento, volta atrás, conversa com ele, cria intimidade, não precisa ter medo, cri intimidade, é teu, você é dele, ele é teu, você precisa ter Cristo em você, e você nele, não precisa ter medo, bendito seja Deus, ele é verdadeiramente, ele é um fogo do revelador, mas ele é amor, e a sua misericórdia é infinita, bendito seja Deus, e renova cada manhã, então arrependa-se do seu pecado, esta palavra, é um convite para que você se arrependa dos seus pecados, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo, não é pregar a palavra como hoje, numa reunião, num culto, num público, é pregar a palavra, embora Paulo estivesse exortando, bendito seja Deus, a continuar a sua obra missionária, e ali nasciam as igrejas, as células, os pequenos grupos, mas pregue em tempo e fora de tempo, pregue a palavra constantemente, onde quer que você esteja, você foi chamado para discipular pessoas, o próprio Cristo falou, pedir pelo mundo e fazer discípulos, pedir pelo mundo e pregar, evangelho a toda criatura, pregar, anunciar, falar, o teu papel é esse, aí muitas vezes os irmãos, porque as irmãs não, mas os irmãos ficam, ai senhor, será que eu vou me levantar para o ministério, eu queria ser cooperador, eu queria ser cooperador de jovem, eu queria ser ancião, e aí vai lá e pede, 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 aí alguém vem e levanta, coloca no ministério, aí tem o ministério por status, não sabe ser um pastor, não pastoreia a igreja, tem um cargo de ancião, de cooperador ou de pastor, como em outras igrejas, mas não sabe pastorear o povo, as igrejas se perdem, ah se for de Deus, esse volta, ah estava entre nós, mas não era dos nossos, esse aí caiu, porque não pertencia a Deus, não irmão, mais bem aventurado, é ter um ministério, sem ser um ministro de igreja, mas o seu ministério, dia a dia na rua, nas casas, nos lugares, anunciando o evangelho, do que você receber o ministério, numa instituição, e abandonar as ovelhas, a própria sorte, esses pastores serão cobrados, então bem aventurado, é você que abraça, o ministério que Cristo te deu, no seu coração, de buscar o parado, o oprimido, o caído, traz, traz até na porta, o resto, deixe que o senhor faz, mas traga, anuncie o evangelho, discipule pessoas, ensine, o caminho da verdade, bendito seja Deus, e viva feliz, todos os dias da sua vida, não se esqueça, que para ser feliz, você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter uma casa, muito grande, bendito seja Deus, você precisa, que o senhor Jesus, faça morada em você, esta é a verdadeira felicidade, esta é a palavra, Deus seja louvado, amém, 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 glória, amém, aleluia, amém, glória, em nome do senhor Jesus,